Agora sim, vamos ao vivo com a nossa repórter Aline Aragão, ela já está a postos e acompanha a movimentação no terminal da região dos mercados. Aline, você já está na tela do BG, seja bem-vinda, é com você as informações. Bom dia mais uma vez, Tamiris. Como a gente estava conversando antes, é grande a movimentação assim no comecinho de manhã em todos os terminais de Aracaju. A gente está no terminal dos mercados. Vou pedir para o Sérgio mostrar a movimentação nesse momento. É gente que vai para a escola, é gente que vai para o trabalho, é gente que vai para o médico. É grande a movimentação, a famosa hora do rush, como a gente fala. E hoje é dia de chuva, então tem que sair de casa, tem que se proteger. A gente tem recebido, sim, Tamiris, algumas denúncias, algumas reclamações de usuários do transporte coletivo da Grande Aracaju sobre a demora dos ônibus, sobre a falta de ônibus. Agora há pouco passou uma senhora aqui dizendo, olha, tinha que ter vindo aqui ontem. Mas a gente observa que é grande a movimentação todos os dias, nesses horários principalmente, horário assim de pico, logo cedinho, final de tarde também. Olha só quanta gente fazendo a travessia de um lado do outro aí, pessoas que acabam de desembarcar de um lado do terminal. O terminal novo, o terminal está muito bonito, mas as pessoas reclamam aí dessa falta de ônibus. As pessoas fazendo essa travessia de um lado para o outro. Vamos tentar acompanhar, Sérgio? Vamos para o outro lado do terminal para tentar ouvir algumas pessoas lá e saber, ó, vamos passar com cuidado aqui porque passa ônibus. Tentar ouvir essas pessoas que estão por aqui. Bom dia, amigo, tudo bom? Como é seu nome? Meu nome é José Raimundo do Santos. O José Raimundo sempre pega ônibus por aqui, esse horário, é assim sempre cheio? Bom dia. É, no decorrer da semana sim, né? Nos feriados é que diminui a frota e também o pessoal não vai trabalhar, né? Aí eu acho que merecia também colocar mais ônibus, né? Você tem observado que tem demorado os ônibus aqui? Tem, tem demorado bastante, mas quando vem o problema não é esse, é porque quando vem enche de gente, né? E aí fica aquela aglomeração que não poderia ser, né? Obrigada. A gente vai tentar mostrar isso agora. Me acompanha aqui, Sérgio, para a gente tentar mostrar ali as pessoas correndo para tentar embarcar. É difícil até de caminhar aqui, viu? Porque muita gente, no comecinho de manhã, como eu falei, as pessoas esperando agora aqui, tentando embarcar. Esse até que está tranquilo, a gente já viu situação pior, mas olha, tranquilo, olha só os estudantes aqui, a dificuldade para embarcar. Vão ficar na porta ali, porque é bem difícil mesmo. Bom dia, senhora. Dá uma palavrinha para a gente. Não vai nesse ônibus, não? Não, não vou nesse ônibus, não. Vou esperar o Fernando Collor. Como é seu nome? Aline. Minha xará, dona Aline. Por que a senhora não vai embarcar nisso? É, está cheio, né? Ultimamente a gente está indo assim, desse jeito aí, só cheio, cheio. E olha que está cedo, né? E é cheio. Quer ver mesmo ali naquele Fernando Collor, ou no Porto Dantas ali, é raro parar para a gente que mora ali. A senhora acaba, às vezes, atrasando do trabalho para poder não ir nesse ônibus tão lotado. Com certeza. Vai esperar. Vou ter que esperar, né? Obrigada, viu, pela sua participação. Bom dia, como é seu nome? Marcos. Marcos está com as crianças aqui, que vai para a escola, todo dia passa por aqui. E essa mesma situação? Todo dia essa situação. A gente tenta sair da Pia Beta, ônibus lotado. O prefeito de socorro, o Padre Rinaldo, não tem responsabilidade nenhuma com a população socorrente. Tem de socorro, então, da Pia Beta? Já está faltando ônibus. É três ônibus para milhares de pessoas. Super lotado, pessoas espremidas, os pontos lotados. Não está ficando ninguém conseguindo pegar um ônibus e chegar aqui no terminal. É assim, é super lotado e minutos e minutos esperando. Quando chega aqui, a situação também não é fácil, né? Também encontra tudo lotado. Piora. Aqui é difícil você pegar um ônibus e as pessoas vão se machucando dentro do ônibus. Várias confusões. E acha que está faltando o quê? Ônibus e organização. Obrigada. Tá, perdão. Como é seu nome mesmo? Marcos. Marcos, muito obrigada pela sua participação. Jornal, dia. Como é, querido? Eu vi você no jornal, dia. Muito obrigada. Ó, telespectador Mirim aqui da TV Atalaia. Vamos mostrar. Tudo bom, meu amigo? Vai lá. O senhor deficiente visual, né? Também enfrentando aí toda essa dificuldade. O senhor é bem conhecido. Me lembra seu nome, por favor. O Wellington. O senhor Wellington. Enfrenta também essa rotina aqui diária. É difícil? É difícil, complicado, deslotado. Às vezes as pessoas não entendem que eu estou indo ao trabalho, quer que eu espere um desvazio e chego atrasado. É complicado. Vai lá, então, para o senhor não ser atrasado. E, senhor Wellington, obrigada aí pela sua participação. O senhor Wellington, que é deficiente visual, também enfrenta aí dificuldade para utilizar o transporte coletivo aqui na capital. Olha a correria agora. Olha a situação desse ônibus para entrar. Olha ali as crianças, os adolescentes que vão à escola também nessa dificuldade. A senhora também quer falar com a gente? Como é seu nome? Marlene. Dona Marlene, o que a senhora acha dessa situação aqui no comecinho de manhã no terminal? O inferno, minha filha. A gente subir é um pua-pua. A gente trabalha. Já chega cansada no trabalho. Já chega cansada no trabalho. Olha só. Quem pega o ônibus é quem sabe. Eles querem botar mais ônibus para o povo na hora do pique. Está precisando de mais ônibus? É. A passagem você vê que aumenta, mas os ônibus diminuem. Está certo, dona Marlene. Muito obrigada pela sua participação. Olha lá a dificuldade das pessoas para embarcarem. A gente observa em quase todos os ônibus, Tamires, ou todos os ônibus que chegam aqui, eles saem assim, superlotados. Esse aí é o Maracajú Dia. Então ele está seguindo para o terminal do dia. Leva muita gente, vai superlotado. E muita gente aqui esperando ainda para embarcar. Todo ônibus que chega é dessa forma. Vamos tentar ouvir aqui os meninos que são estudantes. Bom dia, tudo bom? Como é seu nome? Guilherme. Guilherme. Você estuda onde, Guilherme? Em Genal. Sempre que passa por aqui assim, lotado, é difícil para embarcar no ônibus? Sim. O que você acha dessa situação? A situação é difícil, né? É ruim, né? Guilherme, eu acho que seu amigo quer falar com a gente. Como é seu nome? Moisés. Moisés. É difícil embarcar no ônibus aqui, Moisés? Bom dia. Sim, senhora. É difícil embarcar nos ônibus aqui porque andam muito lotados. Já vem lotado, né? E já entra, já é lotado. Já chega um lotado, né? O ônibus já chega aqui lotado. É, sim. E aí para embarcar é bem pior? Sim. É isso. Obrigada também. Porque estudante todos os dias sai de casa, vai para a escola, também enfrenta essa dificuldade aí no transporte coletivo da grande Aracaju. Não é fácil, não é fácil. Essas pessoas andam espremidas dentro dos ônibus, como o Guilherme falou aqui. O ônibus já vem lotado. E aí, para você entrar, como é que faz? Olha lá. Vamos tentar mostrar aqui, Sérgio, mais uma vez os meninos embarcando aqui. Esse até que não está tão cheio não, viu, Tamires? Mas vai cheio. Todo mundo em pé, espremidinho. Mas a gente, agora há pouco, a gente viu cena pior aqui porque fica difícil até para o motorista fechar a porta. Mas se ele demorar muito, se ele demorar um minutinho aqui, ele enche, né? Bom dia. Como é seu nome? Aribaldo. Aribaldo. Todo dia, assim, esses ônibus lotados? Todos os dias. Todos os dias é lotado. Lotado mesmo. Precisa, né? A gente, né? As pessoas que trabalham com isso, ter mais consciência. Nesse horário de pico, o senhor acredita que tem que ter mais ônibus? Tem que ter mais ônibus. Exatamente. Obrigada, tá? Pela sua participação e atenção aqui com a gente. A gente está ao vivo no Balanço Geral, na TV Atalaia, mostrando toda essa movimentação. Vamos caminhando para cá, Sérgio? Vamos para o meio do povo. Olha só, Via Jardins. Esse aqui é o Santa Maria Mercado, que acabou de chegar. E olha a quantidade de gente aí para embarcar. Será que cabe todo mundo? Essa é a situação diária de quem depende aí do transporte coletivo na Grande Aracaju, aqui na capital e Grande Aracaju. Tamires? É complicado. A gente observa que tem sido sofrida a vida das pessoas que precisam do transporte coletivo. E agora eu vou citar algumas linhas, as quais a gente recebeu muitas reclamações. As pessoas, durante essa semana toda, foram enxurradas de mensagens que recebemos pelo WhatsApp do Balanço Geral, reclamando da demora de alguns ônibus. E eu vou citar alguns. Olha, Albano Franco, Fernando Collor, Sanatório, Marcos Freire, Pia Beta, todo o Complexo Taisoca. As pessoas sofrendo, aguardando uma hora e meia, duas horas no ponto de ônibus. E a população quer entender o que está acontecendo. Então, nós estamos em contato diariamente com a SMTT para entender toda essa deficiência no transporte coletivo, porque as pessoas estão sofrendo, estão chegando em seus locais de trabalho atrasados, os estudantes estão chegando às escolas atrasadas, às faculdades atrasadas. E segundo a população, está um verdadeiro caos. Essa demora, a população quer agilidade, comprometimento com o transporte coletivo. Você...